Eu acho que não sei. A galera às vezes se ilude muito com o Tibia em si. Dizendo que muitas vezes o jogo nem tem mecânica pra dar suporte a essa teoria muito lunática aí. Bom, vocês estão ligados que falando de fonte confiável, eu sempre só dou um nome aqui nesse canal. Que é o Tibia Secrets, não podia ser diferente. Então a maioria das informações que você vê nesse vídeo aqui, eu peguei lá do Tibia Secrets. Os caras fizeram um tópico muito refinado. Eu recomendo fortemente mesmo que você assista o vídeo. Dá uma passada lá depois, porque eu não vou poder colocar tudo também. Aqui eu vou estar usando só de base pra fazer o vídeo mesmo. E antes de começar o vídeo, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Você já vai deletar a System 32 do seu PC, ensinando esse like aí, para aquela fortalecida na film. Se inscrevendo no canal também, daquele jeitão de sempre. E bora pro vídeo. E hoje a gente vai falar do Colossus, aquela estátua do tiozinho que tem na entrada de Cazordum. Aposto que você já passou por essa estátua muitas vezes e não faz ideia do que você trata. E nem que tem bastante coisa por trás disso. E até eu, quando tava pesquisando coisa pra vídeo, já passei tantas vezes aí, nunca me toquei em algumas coisas. Exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Fato é que essa estátua, ela é bem antiga já no tio. Ela nem sempre foi assim. Teve essas sprites aí todas desenhadinhas bonitinhas. No começo era tudo mais caixa de sapato, como todo o tio era praticamente. E ela é tão antiga quanto Cazordum, né? Tanto é que as duas eram juntas. Quando veio Cazordum, veio Colossus também. Isso foi lá em 23 de dezembro do ano de 2000. No update do 6.10. Só pra vocês terem uma noção, a gente já tá no Tiba 12. Foi na versão 6. E olhando essas imagens que estão disponibilizadas no tópico, você consegue perceber que não tinha quase nada do que vocês acabaram de ver, como ela é atualmente. Mas qual que é a função dessa estátua? Por que ela foi criada? Existe um livro no Tiba chamado Cazordum, The Hidden City. Cazordum, A Cidade Escondida. E nele fala o seguinte. Cazordum, a cidade escondida na montanha que tem estilo de bloco, também conhecida como The Big Old One, ou seja, o Grande Antigo, ou Antigo Gigante, como você preferir. A cidade de Cazordum está ninhada. É o último refúgio da raça anciã dos Dwarves. Escondida e fortemente fortificada, foi a última resistência dos Dwarves nas guerras de criação e a última esperança da raça a se adaptar e sobreviver às novas eras. A famosa estátua gigante, também conhecida como Colossus, guarda sua entrada. Ainda que o vale estreito torne difícil a visibilidade da fortaleza estátua e admirar sua beleza. E aí fala aquilo que a gente já sabe, que Cazordum é conhecido pela ferraria, né? Por os anões lidarem com as forças e tudo mais. E realmente, se a gente for olhar aqui, essa estátua fica no meio das montanhas. E o interessante é que ela fica no centro do continente do Tíbia. Se você traçar umas retas no mapa, você vai ver que ela fica bem no centro. Aqui no Tópico, eles acreditam que esse Colossus seja uma referência histórica para algo que existiu na vida real, que foi o Colossus de Rodos. Que era também uma estátua gigante, ficava em uma entrada da cidade e foi considerada uma das sete maravilhas do mundo. É engraçado que se você olhar no Tíbia, tem um livro que a Cip fez de zoeira falando das sete maravilhas do mundo do Tíbia. Só que no caso aqui são oito, né? E a primeira delas é o Colossus de Cazordum. Então realmente, tem base para que seja de fato uma referência à vida real. E esse seja o easter egg que a Cipsoft colocou aqui. E beleza, é uma estátua muito bonita, representa os dwarves, mas não é só isso não. Longe de ser. Acontece que a grande polêmica do Colossus sempre foi o acesso à estátua. Bom, como eu já mencionei, foi algo muito antigo do Tíbia. E a primeira coisa que dá para perceber quando a gente passa por ali é que tem escadas e que dá para entrar dentro da estátua. E como tudo em Cazordum, o acesso das paradas é interno, é por dentro da cidade. Esse lugar que vocês estão vendo que meu personagem estava, quando eu mostrei o Colossus por fora, ele pode ser acessado pela montanha. Engraçado que em Descubra tentaram colocar Parcel para ver se ela aparecer ali e entrar no Colossus por fora. Mas só em Descubra o que acontece essas paradas. Sim, dá para entrar no Colossus, mas a resposta não é tão simples. Porque é o seguinte, a porta para entrar no Colossus está fechada. E como que faz para pegar aqui? Uma das perguntas que fizeram para o Nightmare numa entrevista é se era possível entrar no Colossus de Cazordum. E a resposta dele foi que, na verdade, isso nunca foi um segredo. E que uma vez tinha informação disponível sobre isso, mas aparentemente ela foi perdida e sim, Colossus pode ser aberta, mas apenas com a chave certa. Porém, essa chave não está na mão dos players. Aí que tá, tem como abrir, mas a gente não tem a chave. Como que vamos abrir então o bagulho, velho? Isso é realmente interessante, porque a chave não está na mão dos players agora, mas ela estava. A chave 3803 e a 3804, elas dão acesso ao corredor dentro do Colossus e para várias partes inacessíveis, teoricamente, de Cazordum. Assim como a Fortaleza e todas as passagens e corredores que podem ser encontrados dentro. Bom, e como o Tibia Wikia informa, essa chave estava com os players pelo menos até 2004. Um player chamado Rogar e o outro Empire, que eram mappers de Cazordum de Berna, diziam ter a chave para entrar no Colossus. O que aconteceu foi que um morreu e acabou perdendo, e o outro foi deletado pela Cipsoft em 2005. E não se sabe quem que pegou o loot do que morreu, que no caso foi o Rogar. É que até menciona que essa informação não tem como ser verificada, é o que dizem as lendas aí, né, a história do Tibia. É que Cazordum foi criado no ano de 2000 e Berna só foi lá em 2013, então tem esse gap de 3 anos aí. É difícil saber se essa história ela foi de verdade mesmo, do Rogar do Empire. Bom, e como que a gente consegue essa chave no jogo? Será que é possível? É que eles até mencionam que talvez o Nightmare tenha colocado de alguma forma no Tibia algum jeito de conseguir essa chave, mas que dificilmente vai ser clicando no mapa e encontrando em algum lugar, assim como eram as coisas antigamente no Tibia. Assim como eles colocaram aqui no artigo, e eu concordo bastante aqui, uma das possíveis formas seja conversando com o NPC. É muito mais fácil acreditar que algum NPC possa te vender ou te dar a chave, talvez por troca de algum favor, alguma coisa assim. Do que você simplesmente achar a chave por aí, coisa que já não acontece no Tibia já tem muito tempo. E uma das coisas interessantes é que essa porta já foi aberta num test server lá de 2013, e as fotos estão aí pra vocês verem. E é bem o que aparenta ser de fora mesmo, tipo, não tem nada demais, é só um acesso ao Colossus, você pode entrar na parte interna e não tem nada lá, você só acessa um lugar que nunca foi acessado, basicamente isso. Eu acho que até o fato da CIP ter aberto isso num test server mostra que eles não estavam preocupados com o Colossus, na verdade. Não era pra ter nenhum tipo de mistério aí dentro, era só mesmo uma curiosidade que talvez realmente, se essa história das keys foram verdade, elas se perderam com o tempo e não dá mais pra acessar. Pelo menos até a Cipsoft dar um jeito de resolver isso, de obter a chave de alguma forma pra poder entrar. Bem interessante isso, né? Embora o test server seja test server, porque até Serpent Gentile já foi liberado lá o Vampire, teoricamente, segundo dizem as lendas aí. E muita coisa normal acontece em test server. Mas aqui pelo menos o que dá pra perceber é que realmente eles não estavam preocupados com a questão de mistério nenhum, simplesmente abrir pro povão ali dar uma olhada e matar a curiosidade. Agora outra coisa muito interessante que eles colocaram aqui no artigo é sobre a presença da estátua no resto do Tibia. Mas como assim, né? A estátua não ficar parada lá no lugar? Falar uma estátua, né? Sim, mas assim como as outras maravilhas que tem até no mundo real, existem alusões por outras partes do Tibia. Então olha que interessante, essa daqui eu nunca tinha visto na minha vida e já passei por esse lugar e nunca percebi. Tá ligado lá em Hathletum? Muita gente conhece como Oramond, né? Embora Hathletum seja a cidade. Exatamente nesse lugar que tá aí no mapa, se você chegar ali na parede tem uma parada escrita, Revenge of the Colossus, apenas para diversão. Porque é uma parada que você acha no começo meio estranha, suspeita, talvez, sei lá, até misteriosa, quem sabe? E indo pro norte tem a cabeça do Colossus saindo lágrima, que torna a parada tudo mais bizarro ainda. Só que se você olhar por fora, num todo, você percebe que a Cib fez uma parada muito engraçada aqui. Na verdade, o Revenge of the Colossus é um pinball gigante. Pera aqui, é um pinball. Sim. Eles até fizeram aqui uma analogia do que é o que no pinball. E tá nessa imagem aí, ó. Se liga, tem até as aletinhas ali embaixo. Tá tudo no formato de um verdadeiro pinball mesmo. Se por algum motivo você não sabe o que é pinball, é aquele joguinho antigo que é uma mesa cheia de coisinha luzinha piscante. Você não pode deixar a bolinha cair pra dentro, pra fora da mesa e usa aquelas aletinhas ali pra ficar picando a bola pra cima. Doideira isso, né? Acho que ninguém nunca tinha percebido, na verdade, que tinha um pinball em Retleton. Uma descoberta bem interessante. Agora, outra coisa também que é bem interessante, essa daqui eu já tinha visto, mas nunca tinha percebido. Que tem uma casa, aquela The Yabit Project, que fica lá em Miriana. Que é uma casa bem legal, inclusive. A estrutura da casa é o Colossus, né? Tem ali as mãos dele e a face dele na entrada. Também não sei por que motivo estaria o Colossus na casa, mas talvez é só uma simples alusão, como muitas coisas do Tibia são, então talvez não seja nada mesmo. Outra referência ao Colossus é a própria Windborn Colossus Armor. Embora seja um item bem simples, não dá pra descartar o nome dele, né? Colossus Armor. E até lá na casa do Jack, né? Stoney Home. Você consegue ver que tem um dedo do Colossus no quarto dele. Como se ele estivesse esculpindo. Muito doido isso. Começa a ser bem cheio de referências no jogo inteiro. Então, tipo, não é pouca coisa o Colossus no Tibia, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa deixa o jogo muito rico em detalhes e deixa divertido o Tibia. Muitas vezes você vai encontrar coisa que você não esperava, mesmo passando tantas vezes pelo mesmo lugar. É muito doido isso, né? É como eu sempre falo pra vocês, o que eu abordei aqui no vídeo é diferente do que tá lá no top, com muita coisa eu não falei. Outras coisas que tem no vídeo você não encontra lá também. Então eu recomendo que mesmo que você tenha assistido o vídeo, dá uma moral lá pros caras do Tibia Secrets, eles fazem um trabalho muito bem feito, uma informação muito valiosa pra quem gosta desse tipo de coisa. E bom, rapaziada, só não deixar um like, deixa um like aí pra nós, se inscreve no canal também daquele jeitão de sempre, não esqueça de beber água, que beber água é muito importante. É isso aí, valeu, valeu, falo aí, fui! Tchau, tchau, tchau!